Iniciou na tarde desta quinta-feira na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Pato Branco, a 3ª fase da Operação Fecha Quartel 3, que tem como objetivo a execução de ações operacionais, atividades preventivas, saturações, abordagens e bloqueios de trânsito, visando ações de presença da Polícia Militar e visibilidade pela população, abrangendo todos os 16 municípios. A operação ocorreu com reforço do efetivo administrativo do 3º BPM, com ações preventivas e repressivas, por meio de bloqueios, patrulhamento e abordagens a pessoas e fiscalização de veículos que circulam nas principais vítimas.